O que é o nosso, meu Pai? Ó Deus, que a gente está falando, meu Deus, através deste mundo. Meu Deus, fala com a igreja, meu Pai, através do Espírito Santo de Deus, da mensagem, ó Pai, a qual vai ser ministrada esta noite. Meu Deus, que essa mensagem, meu Pai, a qual foi ministrada esta noite, mesmo aqui, meu Pai, não o que nós queremos ouvir, mas aqui, meu Deus, que nós, ó Pai, precisamos, ó Deus, que preste o Senhor conosco, que não o que nós queremos, mas aqui, meu Pai, diz o Senhor, que é o Senhor conosco, que preste a liberdade de nosso reino, que a vontade de nosso reino, em nome de Jesus. Então, eu vou ser uma honra de um Senhor. Amém. Eu amamento a todos a paz, Senhor Jesus, amém? Amém. que nos referimos com o Senhor nessa noite. A glória a Deus do que nos conhece. Confieço a leitura do coração nessa noite, por mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos aqui para louvar e bendizer o homem dele. A glória a e a glória do seu irmão, que o Senhor preparou nessa noite, eu quero orar com você que deixe do lado eu quero que neste momento você eleva o teu pensamento a Deus esqueça dos problemas que tinha fugido durante a sexta-feira 13 durante a manhã, a tarde e talvez a noite quando você vinha para este culto eu quero que neste momento você fecha os teus olhos comigo coloque a fundo das suas mãos em teu coração neste momento com a coração do teu coração você vai falar com Deus neste momento o que você precisa me falar você não vai esperar que a minha voz se corra mais alto do que a sua para você falar com Deus você não vai esperar que eu venha falar mais alto neste microfone para você falar com Deus neste lugar mas eu quero te convidar neste momento em nome de Jesus a falar com Jesus nesta noite e dirá eu que você precisa me pedir neste momento amém soberano Deus e eterno Pai Deus criador dos céus e da terra neste momento de oração a Deus que eu oro juntamente com a minha igreja é nesta noite a Deus que eu venho clamar a Deus juntamente com meus filhos e com a tua filha a Deus que você me dirá nesta noite todo o perdimento que está neste momento todo o perdimento e que o que mudou nesta oração e se concluída ó Deus eu venho admitindo eu sou leite neste honrar nesta casa de oração mesmo da verdade que o Deus é bom Senhor que eu manifesto a tua glória que eu amei que cada teu monte Senhor Deus começa a manifestar o teu poder abre-se com a porta do céu nesta noite amei a pessoa a porta do céu neste momento e que Deus não vai lá que eu vou assinou a poder ser a tua selva não vai te ver Deus eu sei que neste momento ainda há pessoas ó Deus que estão criando para este lugar ainda tem pessoas nesse longe ó Deus que está se preparando para a vida da tua casa e que é anjo agora e que é anjo de toda a sua vida e que é a espírita dessa pessoa dessa louça a pessoa a sua nação sobre a escada a sua nação de presa a sua nação a sua nação que vem de guerra para todo o céu que vem do céu que esparça para todo o céu e o diabo o teu coração para o lado dele como o teu coração para o lado dele neste momento a religião vem da tua a sua nação é assim a palavra que o Senhor disse no livro de Israel capítulo 5 que o Senhor pode ter uma fibra que a escolar 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 que o Senhor é que o salve a sua nação a 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